Quando a gente pensava que não tinha mais sonhos, podemos dizer isso, tivemos vários projetos do Instituto realizados aqui no município. Iniciamos pela Semana Pedagógica no ano de 2020, foi quando fizemos um encontro maravilhoso com todos os professores da rede, onde fizemos formações presenciais com educação financeira, literatura, oficina de leitura e também educação ambiental. A transformação já começou, porque nós, enquanto professores, estamos participando dessas atividades e a partir do momento que nós levarmos isso para a escola, nós vamos estar despertando nos nossos alunos, sentimento de pertencimento pela escola, pela comunidade, fazer com que eles pensem dessa forma e queiram transformar, não só a escola, como a comunidade e todo o município de Serra do Mel. A partir daí, tinham vários projetos a serem executados presencial, continuidade de formações, nós recebemos também cantinhos de leitura para todas as escolas municipais, que isso aí foi primordial para ampliar os conhecimentos literários dos alunos. Mas, enfim, chegou a pandemia e foi preciso parar. Foi preciso parar, não, remodelar, vamos dizer assim, replanejar esses planos, esses projetos que a Ecoenergia tinha aqui em Serra do Mel. Então, se reinventaram e as formações continuaram online à distância e deu um novo olhar, vamos dizer, pedagógico às salas de aula. Assim como os professores precisaram se reinventar, o Instituto se reinventou e levou formação à distância para esses professores, que isso foi muito gratificante. Quando eu estava participando do curso, foi no mesmo momento que eu estava trabalhando o conteúdo do meio ambiente com a minha turma. Então, eu utilizei matérias recicláveis para produzir os bonecos, vidro de álcool em gel, tirinha de tecido, e produzir a Ressilene, que é essa coleguinha aqui, se chama Ressilene. Pronto, eu fiz esses três cursos, Introdução ao Incentivo à Leitura, Saúde e Prevenção Sanitária e Metodologia Ativa de Aprendizagem. Já realizei alguns cursos, o IBS, e entre todos o que mais me encantou foi a Introdução ao Incentivo à Leitura. Foi um curso em que me trouxe grandes aprendizados para que eu pudesse aplicar no meu dia a dia em sala de aula. E depois do curso, a gente abre um novo norte para a gente, é um novo horizonte, a gente vê as coisas de maneira diferente. É um momento, assim, inesquecível. Foi como se realizasse mais uma parte do meu sonho, porque sempre gostei de trabalhar com materiais recicláveis. E, com isso, também me incentivou a procurar uma pós-graduação. Hoje eu faço uma pós-graduação na UERN, toda a EAD, estou concluindo já em mídias da educação. Aqui são algumas peças que eu confeccionei para usar no Teatro de Sombra. E essa história foi contada na história de Serra do Mel, o início da colonização de Serra do Mel, como tudo aconteceu. Coloquei também a participação do pessoal da ECO chegando, a transformação que foi feita no nosso município. Todos fazem parte dessa história, não ia ficar de fora. Eles trouxeram vários equipamentos, que hoje podemos dizer que nossa escola está apta a receber nossas crianças com segurança. Eles trouxeram o avental, trouxeram também os totes, os tapetes para a nossa escola, certo? Além dos equipamentos da creche para a nossa escola, eles trouxeram vários conhecimentos. Então, obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.